Respiro fundo, respiro fundo, respiro fundo e lá vou eu Oi pessoal do Clube de Musicais, eu sou o Vitor Rocha e faço Charles, aqui em Cargas d'água, um musical de bolso. E o primeiro motivo pelo qual você não pode perder as nossas últimas sessões é pra descobrir porque ninguém pode morrer sem ver esse pecado. Oi pessoal do Mundo dos Musicais, meu nome é Ana Paula Vilar e eu faço a pepita em Cargas d'água, um musical de bolso. E o segundo motivo é que vocês podem descobrir assistindo essa peça que todo mundo tem medo e tá tudo bem. Vai sem pressa de ser o que já é Oi galera do Mundo dos Musicais, eu sou o Davi Novaes, eu faço moleque aqui no Cargas d'água, um musical de bolso. E o terceiro motivo que você não pode perder a nossa peça é pra descobrir que medo não se vence com coragem, se vence com ternura. Respiro fundo, respiro fundo, respiro fundo e lá vou eu As nossas últimas sessões acontecem nos dias 23, 24, 26 e 28 de junho. Aqui no Teatro do Núcleo Experimental, na Barra Funda. E você não pode perder não, Guai, vem! Ele pode me espantar, mas ternura é meu clube Aplausos 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 Aplausos